andava de bonde porque não havia bala perdida levava a minha avó a missa na igreja da penha eu não vou lá uns 45 anos é isso o Rio de Janeiro que nós todos queremos ser vocês são mais jovens por acima de estatísticas números essa tranquilidade vocês terem memória a memória de uma cidade sabe viver em paz daí por que? e aqui encerro meu compromisso com a segurança pública é pessoal ninguém quer esconder as mazelas e os erros nossos todos eles nós vamos enfrentá-los mas também a agenda positiva nós temos que mostrar o senhor é uma pessoa moldada para esse momento e fazer essa travessia do país eu me lembro no momento de maior dificuldade nossa quando eu cheguei com a GLO o senhor pediu para me assinar na sua frente o período que eu queria eu pedi até o final de 17 o senhor pegou, riscou e falou que o senhor ajudaria até o final de 18 então eu só tenho que agradecer ao senhor se o Rio de Janeiro sobreviveu até aqui e tem certeza que vai atravessar deve muito ao senhor ao governo do senhor, aos ministros ao ministro atual Moreira Franco que tem nos ajudado muito e nos auxiliado muito muito obrigado e um bom dia a todos uau uau o senhor 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 o senhor